Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assunção e eu leio livros. Bem-vindos ao segundo dia do Veda da Depressão. Então, galera, bem-vindos a mais um dia de Veda. Esse é o Veda Rivotril, o Veda de Azepan, o Veda Gardenal. Pra você que sabe que vai flopar, sem dúvidas, mas está tentando fazer o Veda. O que está acontecendo? A gente está tentando. Vamos lá, então. Todo mundo gosta muito de vídeos de reação, os react vídeos. Só que eu não sou blogueirinha, mas vou fazer um vídeo de reação. Eu vou reagir a sinopse de novos livros lançados pela editora Roku no mês de agosto. Sinopse é uma coisa que muito booktuber conhece, porque tem muito booktuber que nunca fez nenhuma resenha na vida, faz vídeo só lendo sinopse. Então, é pra vocês que eu dedico esse vídeo. The Shade. The Shade. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com um lançamento da Sarah Shepard. As Perfeccionistas. A capa vai estar aparecendo aqui. E pela capa você vê que de perfeccionista não tem nada. Capinha marfuleira que eu já vi na vida. Muito ruim. Editora Roku. Pô, eu adoro vocês, cara. Como é que vocês fazem isso? Tá escrito na capa. Você não precisa ser bom para ser perfeito. A capa já diz exatamente isso. Agora entendi o conceito. Vamos lá. O lançamento é dia 16 de agosto de 2017. Pra quem não sabe, dia 16 de agosto é um dia sagrado, porque é o dia que nasceu a mulher mais perfeita do mundo. Ao contrário dessa capa aqui, que é a Madonna. E também é o dia que morreu Elvis Presley, tá? Sou cultura também. Então, vamos lá. Autora da série best-seller Pretty Little Liars, já não vou ler, que virou seriado de TV, Sarah Shepard apresenta uma nova trama envolvendo cinco garotas e um crime em As Perfeccionistas. Primeiros de uma duologia. Desta vez, o cenário da trama é Beacon Heights, Washington, onde Mackenzie, Ava, Caitlin, Julie e Parker são cinco drag queens, pra quem não sabe, frequentam o último ano do ensino médio. Enquanto planejam o seu futuro e lidam com suas próprias questões pessoais e familiares, algumas nem um pouco louváveis. Gente, olha só. Elas estão no fim do ensino médio, no último ano. Elas estão planejando o futuro, lidando com suas próprias questões pessoais e familiares, algumas nem um pouco louváveis. Gente, elas têm o quê? 16 anos. Para! As cinco descobrem algo em comum. Todas elas odeiam o mesmo garoto, o rico e convencido Nolan. Ou seja, são cinco recalcadas, né? Porque o garoto deve ser muito bonito e rico, a gente odeia ele. Eu faço isso com todo mundo que eu conheço, que é muito bonito e rico, tranquilo. Já entrei na história, já compreendi. Já entendi o apelo. E arquiteta é um plano de assassinato perfeito. Meninas que estão no ensino médio, estão ali com questões próprias, pessoais e familiares do tipo, Ai, meu Deus, eu adoro o novo CD do Harry Styles. Ai, meu Deus, a Katy Perry vai apresentar o VMA. Ai, meu Deus, saiu sua cara do Major Lazer com a Nira e Pablo Vitor. Elas, no meio desses pensamentos super importantes, elas pensam, vamos arquitetar o assassinato perfeito. Muito real isso aqui. Mas quando Nolan aparece morto exatamente do jeito que elas haviam imaginado, as drag queens, mentira, Mackenzie, Ava, Caitlin, Julie Parker, precisarão provar que não são culpadas, enquanto suas vidas e seus segredos desmoronam ao redor. Hey, you wanna twist? Já gostei. Tem uma virada aqui. Vou ler. Mesmo com essa capa ridícula que eu vou ler. Tá aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de reação do Snopps, é só falar comigo que eu faço com a maior face que tem. Vou seguindo com esse VEDA da depressão, esse VEDA do desespero, esse VEDA que vai dar merda. Um beijo, até amanhã. Porra, amanhã tem mais.